Aqui comigo, Natan, vamos direto para Campo Grande, com a nossa equipe lá da CBN ao vivo. Ele, meu amigo Gerson Basuf, já chega aqui com os destaques da nossa capital. Gerson, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia para você, Mari. Bom dia para todos aí em Três Lagoas. O destaque de hoje, infelizmente, não é muito bom, viu? O relatório anual brasileiro de segurança pública divulgado nesta semana, ele traz aí um cenário preocupante aqui para Mato Grosso do Sul. Esses números que eu quero levar para vocês aí, também com uma forma de alerta, tá? O Estado, o nosso Estado, registrou um aumento de 10% no número de estupros no último ano. 2023 fechou com 2.683 casos de estupro, enquanto 2022 foram denunciados 2.397 casos. A taxa média nacional das ocorrências desse crime no ano passado foi de 41,4 casos em cada grupo de 100 mil habitantes. Em Mato Grosso do Sul, essa taxa ficou em 94,4, mais que o dobro da média nacional e a quarta maior do país, ficando atrás apenas dos estados de Roraima, Rondânia, Acre e que lideram a incidência do caso de estupro. As maiores vítimas foram os menores de idade, infelizmente. Em 2023, houve 2.183 casos de estupro de vulnerável, um aumento de 9,6% em relação a 2022. E mais da metade desses estupros são cometidos por familiares. Foi isso que nos contou a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, da OABMS, a doutora Maria Isabela Saldanha. Nós conversamos com ela sobre esse assunto, ela disse que quase sempre, na grande maioria dos casos, infelizmente, esses casos de estupro de vulnerável são cometidos dentro de casa e dentro do ambiente familiar, seja ali por um tio, por um primo, por alguém conhecido, muito próximo à família, ou também, em alguns casos, como a gente tem visto, pelo próprio pai ou padrasto dessas crianças. Bom, mais um recorte dessa estatística também coloca a cidade de Dourados no ranking nacional de casos de estupro de vulnerável. A cidade, localizada no sul do estado, apresentou uma taxa de 343 casos em cada grupo de 100 mil habitantes, quando considerados números referentes às vítimas de até 13 anos de idade. No nosso caso, na capital, quase 7 mil crianças aguardam vagas nas escolas municipais de educação infantil e, além do aumento dos casos de estupro de vulnerável, a divulgação de vídeos desse tipo de crime e de pornografia praticamente dobraram em Mato Grosso do Sul, passando de 107 casos em 2022 para 160 em 2023. Esses são alguns dados desse relatório anual que a gente trouxe, que a gente trouxe esse recorte para vocês. Mas, como eu disse, a gente conversou com a especialista, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, da OEBMS, a doutora Maria Isabela Saldanha, e ela trouxe aí também muitas explicações do porquê isso está acontecendo, porquê esses números estão aumentando, onde eles acontecem. Então, para entender, eu vou deixar o convite aí para vocês, vai ficar uma matéria lá no nosso portal RCN67, completa, com análise também da doutora, para quem quiser acompanhar isso com mais calma. Mas esses são os dados aí, Maria. Infelizmente, a gente vê, então, que o Estado, o nosso registrado, o nosso Estado registrou aí um aumento de 10% no número de estupro no último ano. É um dado preocupante e a gente também vai levar esse assunto para o governo, né? Para saber o que pode ser feito para diminuir isso e também as causas do porquê isso vem aumentando aqui no Estado.